Estamos aqui no município de Albino Afonso, com o jovem prefeito Laulence Carlos, Laulence Carlos Amorim de Araújo, mais conhecido e chamado, pelo nome do Laulence, que está reconduzindo os destinos do município, foi reeleito para essa missão. E por falar em missão, vamos comentar um pouco o trabalho realizado pela atual administração, vamos começar logo com o governo federal. Nesses convênios, o município foi contemplado com essas máquinas, com esses transportes, esses veículos para alavatar o progresso do município, como no caso de carro-viva, de trator, enfim. Vocês foram contemplados pelo PAC-2? Sim, fomos contemplados com uma moto liberadora, que é conhecida como patrol, uma rede de escavadeira, um caminhão-pipa, uma caçamba e uma enxerdeira. E essas máquinas já estão sendo usadas pelo município, nas estradas e sinais, no município, refazendo açudes, criando novos barreiros, dando alternativas para os agricultores que precisam de ações efetivas para o combate à seca, já que a gente vem há alguns anos sofrendo com a seca. E essas máquinas chegarem em boa hora, estamos hoje utilizando-as para servir a população. Nós que passeamos aqui, periodicamente, a gente sempre indaga, sempre pergunta, não só aqui, como em todos os municípios do Nordeste, onde nós visitamos, sobre os dois pilares mais importantes da administração pública, que é o setor educacional e o setor de saúde. Como vem sendo aplicado esses recursos aqui, Laurence e Laurence, para oferecer à população tanto uma prestação de serviços de saúde, quanto uma qualidade de ensino satisfatória? Olha, na questão da educação, o município vem investindo na valorização do profissional, inclusive estamos pagando o piso, no mês de janeiro já pagamos o piso com um novo aumento de 8,32%. Reformamos as escolas do município durante o meu primeiro mandato e durante agora o segundo mandato, agora em janeiro já reformamos, ampliamos algumas escolas, como construção de sala de aula, estamos comprando equipamentos, material escolar, fardamento, tudo por conta do município, para que seja um incentivo às crianças a ir para a escola, de uma forma que eles possam futuramente trazer o retorno que o município precisa, com bons profissionais, com pessoas que possam ajudar a nossa cidade. Na questão da saúde, nós temos hoje no nosso município, pactuação com outras cidades. Então nós recebemos, através desse convênio de pactuação, recursos de outros municípios que não podem oferecer o serviço, nós oferecemos no nosso hospital, que é um serviço de cirurgias, partos, serviço de cirurgias eletivas, é um sistema de pactuação. Alguns municípios, como tem poucos recursos na saúde, eles pactuam para nós e nós juntamos todos esses recursos, o nosso hospital, apesar de ser municipal, funciona como se fosse um regional, atendendo a toda a região, temos médico plantonista toda hora, temos equipe do PSF também funcionando, trabalhando e atendendo na questão da atenção básica. O ano passado, reformamos e ampliamos o nosso hospital, com uma obra de R$ 600 mil, criando novos leitos e equipando o centro cirúrgico. O município aderiu ao programa Mais Médicos do Governo Federal? Nós aderimos ao programa Mais Médicos. Nós não recebemos ainda, porque nossas duas equipes de PSF estavam completas. Então o Governo Federal, eles estão contemplando primeiro aqueles municípios que estavam com dificuldade de conseguir um médico aqui no Brasil. Quanto à questão da atenção básica, estamos hoje, daqui a uns dias vamos inaugurar uma nova unidade básica de saúde, estamos reformando o centro de saúde que já existia e o centro de saúde que tem na zona rural também está sendo reformado. E é isso, as ações na saúde são essas, o município vem buscando também atender da melhor forma a população. Sabemos que temos dificuldade, mas com boa vontade, com boa fé, a gente vem tentando suprir a necessidade do nosso povo. E sobre o ponto de vista político, como é que está o relacionamento entre os poderes legislativo e executivo, Câmara e Prefeiturão trabalhando unidos e harmonia? Trabalhamos unidos e harmonia. A Câmara e Almino Afonso fazem a sua fiscalização, mas de forma correta, de forma responsável. É um aliado, pois muitas vezes o que o prefeito não consegue enxergar é aberto seus olhos ao trabalho da Câmara e a gente fica sempre buscando resolver os problemas que a Câmara, que os vereadores indicam. Eu acho que de forma harmônica, sem problema nenhum, recentemente um vereador de oposição, pediu a um deputado que ele apoie uma emenda parlamentar para o município e nós juntos fomos a esse deputado e conseguimos essa emenda. Então, mostra que a eleição fica em cima do palanque até a votação. Depois da votação, a gente tem que vestir a camisa do município, seja qual lado for, para o melhor do município. E eu, como prefeito, como gestor da cidade, procuro sempre ouvir as críticas que sejam construtivas, que sejam para ajudar e melhorar o município. E isso vem dando certo. Temos hoje sete vereadores da nossa bancada e dois de oposição, mas democracia é isso. A gente tem que ouvir todos e trabalhar com todos, mas o nosso trabalho junto ao Poder Legislativo é muito proveitoso, ainda no nosso município a gente vem conseguindo realizar e atender as necessidades que o povo pega. Nós estamos num ano de muitas expectativas. O ano de 2014, o ano de Copa do Mundo, o ano de eleições, e isso realmente ressurge nas cabeças e nas mentes das pessoas. Mas, com aquela expectativa de um futuro melhor, um futuro mais promissor, portanto, a sua mensagem a essa população maravilhosa, que mais uma vez lhe confiou o cargo de prefeito constitucional. Mas, essa perspectiva de futuro bem melhor? Olha, a perspectiva é de evitar a continuidade do meu primeiro mandato, de cumprir todas as promessas que foram feitas, de acertar onde estava errado, de buscar resolver os problemas. A população me confiou mais uma vez o mandato, com a maioria expressiva, e eu tenho que atender tudo o que a população tem pedido, o que a população tem reivindicado. O município de Almeida Afonso tinha uma grande preocupação com a área de segurança, a prefeitura fez uma parceria com a Polícia Militar, com o comando de Polícia Militar, o Pelotão de Patu, e hoje a gente tem uma cidade tranquila, há mais de seis vezes sem nenhuma ocorrência, isso foi uma reivindicação, inclusive na época dos protestos, recebemos até protestos, pedindo mais segurança, foi atendido, foi conversado com diversas pessoas e foi resolvido. Então, tudo o que foi prometido eu espero cumprir, na medida do possível, o que a gente puder fazer, vai fazer, e nesse ano de Copa do Mundo, de eleição, que o nosso povo possa ir às urnas e votar e escolher esses representantes de forma responsável, com que a gente possa depois receber os benefícios dessa eleição.